Os dias andam corridos, né? O pique das cidades, o trânsito, a agenda apertada, mil e um compromissos e preocupações. Seria bom se a gente pudesse dar uma virada, uma guinada na nossa vida, na nossa saúde. Seria uma beleza? Pois bem, eu tenho duas notícias pra dar pra você. Uma boa e uma má. A má notícia é que o mundo não vai ficar melhor. Nem o seu tempo vai aumentar. Ou os problemas irão sumir do dia pra noite. Mas calma, a boa notícia é que a reviravolta que você precisa na vida só depende de você. Ah, você não acredita? Então venha conhecer o CIVISA. Calma, eu não tô exagerando. Aqui no CIVISA, nosso centro de vida saudável, você pode recomeçar. Nossa tarefa há 10 anos é fazer sua vida ser aquilo que ela realmente deve ser. São quase 90 mil metros quadrados de área verde em um ambiente perfeito pra quem quer descansar e se desligar da rotina agitada do dia a dia. Todo novo hóspede que chega aqui é recebido com carinho pela nossa equipe e já é encaminhado direto pra sala de triagem. Ali é feita uma entrevista com um médico pra detectar qual será o programa ideal pra sua saúde. Nossos hóspedes são pacientes e recebem um tratamento personalizado. Quando sai da triagem, o hóspede já sabe o que vai fazer a seguir. A experiência aqui é personalizada, mas também é variada. Isso porque nós oferecemos 5 programas diferentes, focando em diferentes necessidades e resultados. Há o programa de desintoxicação, pra pessoas que enfrentam o tabagismo, o alcoolismo, um câncer ou simplesmente pessoas que querem uma desintoxicação do organismo. Temos também o programa Saúde Emocional, voltado para o equilíbrio psicológico. É recomendado pra quem quer tratar estresse, ansiedade, depressão, insônia e até mesmo síndrome do pânico. O programa Estilo de Vida é pra quem quer se livrar do sobrepeso, da obesidade, diabetes, hipertensão e colesterol e triglicérios elevados. Veja bem, muitas enfermidades começam com sobrepeso. E não é isso que você quer, muito menos nós. Por isso, oferecemos esse programa focado em te ajudar a perder peso com saúde. É uma reeducação completa. Um outro programa que temos é o de Reabilitação, que é indicado pra quem sofre de dores crônicas decorrentes de bursites e tendinites, dor lombar e cervical, fibromialgia, artrite, artrose, entre outros. Um programa voltado pra aliviar dores, restaurar a mobilidade e flexibilidade corporal. Por último, temos o programa Relax, indicado pra pessoas que querem diminuir o ritmo ou simplesmente descansar e prevenir doenças através de uma vida saudável. Viu? São cinco programas diversificados, planejados por especialistas pra garantir a sua saúde em variados níveis. Seja qual for o seu problema, aqui você é bem-vindo pra tratá-lo. Esse é o momento de você mudar. É o momento de dar aquela guinada, aquele salto, aquela mudança radical que sua saúde vem pedindo, implorando, faz tempo. Eu bem que poderia dar mais alguns motivos pra você vir para o Cervisa. Mas quer saber? Se você ainda não consegue acreditar que esse é um lugar maravilhoso pra se quebrar a rotina, aprender novos hábitos saudáveis, comer uma comida deliciosa e fazer amigos, eu desafio. Venha para o Cervisa, venha ver o que nós temos a oferecer por aqui. Me arrisco a dizer que você vai se apaixonar!